Para mim, estar fazendo o PIBID é muito bom, porque eu estou sempre no cotidiano escolar, em contato com os professores, com os alunos, percebo os problemas escolares que a gente encontra no dia a dia. A gente tem contato com o supervisor e a gente trabalha textos específicos sobre sala de aula, educação, arte, a importância da arte. Eu acho que essa conexão entre a faculdade e a escola, onde realmente é o ponto final do projeto, fica essa construção contínua e pensada, ou seja, você planeja, constrói, executa. Então, para a escola isso é muito importante, ver o que a faculdade pensa, trazer para a escola e fazer essa comunicação dos dois lados. A gente veio falar, trocar experiências das diferentes áreas e de como elas entenderam esse último edital, as ações que aconteceram, como foi nas escolas. Então, vieram os bolsistas, os professores da escola, os coordenadores que são professoras da UERJ, das diferentes unidades da UERJ, para a gente trocar experiências desse programa que é tão importante. Os dois programas são programas da CAPES, que a UERJ faz parte desde 2011, no PIBID, em especial, e que a gente tem resultados excelentes desde então. Música